Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. O Juventude anunciou na tarde desta segunda-feira a saída do técnico Marquinhos Santos. O treinador de 42 anos não resistiu à derrota para o Grêmio no último domingo e deixou o clube gaúcho na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Marquinhos estava no clube desde fevereiro. Destaque do Botafogo na Série B, o atacante Rafael Navarro tem contrato somente até o fim dessa temporada e não deve renovar o mesmo, ou seja, ficará livre no mercado em janeiro e pode chegar de graça em qualquer equipe. O jovem de 21 anos está na mira de alguns clubes aqui do Brasil e também do exterior, como eu citei nos últimos dias. Porém, o jornalista Jorge Nicola revelou agora quem são os brasileiros que estão interessados, que é o Atlético Paranaense, Bahia e Internacional. Rafael teria ainda uma proposta na mesa do Minnesota United da MLS, mas aguarda o fim da temporada para definir o seu futuro. Além disso, times como o Anderlete da Bélgica, Elas Verona da Itália e Real Valladolid da Espanha já fizeram sondagens em outras oportunidades. A prioridade para o jogador seria a Europa, mas ficar no Brasil também não está descartado e, como eu já falei, vai ser analisado ao fim da temporada. Reynier está emprestado ao Borussia Dortmund até o fim dessa temporada. No entanto, o time alemão já deu a entender que vai devolvê-lo ao Real Madrid em janeiro, já que o atleta não vem correspondendo e está fora dos planos. Voltando para a Madrid, ele novamente não teria espaço e, por isso, como eu já falei em outra oportunidade, um novo destino vem sendo cogitado. Uma hipótese que surgiu nesta segunda-feira foi o Benfica de Portugal. O jovem de 19 anos teria sido indicado por Jorge Jesus. Ambos trabalharam juntos no Flamengo e têm uma boa relação. O Benfica, por sua vez, vê a contratação por empréstimo como ótima oportunidade no mercado de aumentar a qualidade técnica do elenco. No entanto, as águias gostariam de uma ajuda no pagamento do salário de Reynier, considerado muito alto. Bom, o fato é que o Real Madrid vê Reynier como muito promissor, onde tem contrato por lá até 2026, mas sabe que o jogador precisa de ritmo e de uma sequência para deslanchar de vez. Então, por isso, um novo empréstimo em janeiro vem sendo cogitado. Caso, então, o Sudortman reincendi seu contrato. E o Benfica, então, passa a ser um dos interessados. Capitão em destaque do Milan, Alessio Romagnoli termina o seu contrato ao fim da temporada e tem grandes chances de sair de graça. O clube roçoneiro até fez algumas ofertas de renovação, mas até o momento não chegou a um acordo na parte salarial, já que o defensor tem uma alta pedida. Desse modo, alguns times já estão de olho, como Alessio. Porém, de acordo com a imprensa italiana, o empresário de Romagnoli, Mino Raiola, ofereceu o zagueiro a Juventus, que justamente está atrás do reforço para a posição, já que deve perder de light no próximo ano. Dificilmente o defensor de 26 anos vai renovar com o Milan, já que ele vem pedindo praticamente o dobro do salário. Com isso, em janeiro, já poderia assinar um pré-contrato. A Juventus, por sua vez, já mostrou interesse no jogador em outras oportunidades. Por isso, o nome agrada e vai ser analisado. Sem espaço no Real Madrid, Mariano Dias pode trocar de clube lá na Espanha. O Valencia está novamente interessado e tenta um empréstimo em janeiro com opção de compra. O atacante esteve muito perto do Valencia na última janela de verão, mas o negócio não teve tempo de evoluir. Agora em janeiro, isso deve acontecer, já que Ancelotti não tem planos para ele, que chegaria então para ser uma referência no Valencia. Mariano chegou no Clube Merengue em 2018, por 21 milhões e meio de euros, porém nunca conseguiu se firmar e está fora dos planos. As conversas entre as duas equipes já estão em andamento. Jesus Corona e Porto ainda não chegaram a um acordo por uma renovação de contrato, que se encera ao fim da temporada, e por isso o novo destino pode ser concluído já em janeiro. O Sevilla da Espanha tentou a contratação na última janela, mas não chegou a um acordo. Agora retoma o interesse e prepara uma investida para o início do próximo ano. A ideia do time espanhol é pagar 12 milhões de euros, menos do que a metade do valor de mercado do mexicano. Mas o Porto tende a aceitar, já que caso contrário, o Meia de 28 anos sai de graça ao fim da temporada. De acordo com publicação do jornal espanhol Ficharres, o Barcelona está novamente em busca da contratação de Renato Sanches, que pertence ao Lille da França e foi destaque na última temporada. O nome esteve em pauta na última janela de verão e entra novamente para a janela de inverno. O jogador agrada Ronald Koeman e poderia ser uma alternativa para reforçar o meio de campo. Com o contrato com o Lille somente até 2023, o português de 24 anos é cotado como negociável por lá e está avaliado em 30 milhões de euros. A ideia do Barça seria fazer uma investida para janeiro, já que o clube vive um momento delicado e busca reviver seus melhores dias, mas para isso entende que precisa de reforços pontuais como o do meio campista. Após manifestar interesse, o Arsenal entrou em contato com o agente de Frank Kessie para saber mais informações referentes à situação do atleta, que tem contrato com o Milan somente até o fim da temporada e não deve renovar, ficando desse modo livre no mercado. O Costa Marfinense está avaliado em 55 milhões de euros, mas poderia chegar de graça e isso significa uma ótima oportunidade no mercado e, como já sabemos, vai ter uma boa disputa, já que PSG e Liverpool também estão de olho. Fato é que o meio campista de 24 anos já rejeitou algumas propostas do clube italiano e dificilmente vai renovar, sendo que em janeiro já pode assinar um pré-contrato. Depois de manifestar interesse em Rafinha para a próxima temporada, o Liverpool manifestou interesse em mais dois jogadores do Leeds United. Trata-se do goleiro Ilan Meslier, de 21 anos, e do meio campista Calvin Phillips, de 25 anos. A informação foi divulgada pelo jornal Futebol Insider. A ideia de contratar um novo goleiro seria ter Meslier para ser a opção de Alisson Becker e, obviamente, visando o futuro, já que o francês é muito jovem e é uma grande promessa. Seu contrato com o Leeds vai até 2026 e isso dificulta as negociações, sendo que seu valor de mercado está na casa de 20 milhões de euros, mas só deve sair por valores bem acima disso. Já Calvin Phillips é um dos principais meias da Premier League e esse setor segue sendo tratado como carente pelo Liverpool, que já analisa sua contratação para o próximo ano. Phillips está perto de renovar com o Leeds, o que pode decretar a permanência. Mas, por enquanto, seu vínculo vai até 2024 e está avaliado em 40 milhões de euros, mas também só deve sair por valores acima disso. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se quiser trocar uma ideia comigo também, é só me chamar nas redes sociais do canal. Todas elas estão na descrição do vídeo. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho